A gente fala agora da prisão da mulher que levou o tio já morto até um banco para sacar um empréstimo de 17 mil reais no nome dele. Imagens exclusivas que acabam de chegar mostram quando essa mulher circula com o idoso pelos corredores de um shopping center. Eles passaram pelo estacionamento, depois pelos corredores do shopping. Essas imagens foram gravadas um pouco antes dessa mulher ir até o banco. Ainda não há informações do que ela tinha ido fazer no shopping, que fica ali na mesma região dessa agência bancária. Mas o homem já estava desacordado, já estava sem reação na cadeira de rodas. Uma perícia vai apontar se ele já estava morto nesse momento. Então é o seguinte, fica com a gente porque todos os detalhes dessa história você vai conhecer a partir de agora no Fala Brasil. Eu tenho 27 anos de carreira, nunca vi nada parecido. É uma daquelas histórias que escandalizam, fazem a gente perder um pouco da fé na humanidade. A polícia quer saber qual é a causa da morte desse homem e se a mulher teve a ajuda de outras pessoas. O homem na cadeira de rodas ao lado dessa mulher está morto. Mesmo assim, ela tenta fazer com que ele assine um documento. Quem fala é a sobrinha do idoso, que tinha 68 anos. Ela quer a assinatura dele para conseguir sacar 17 mil reais de um empréstimo que já havia sido feito no nome dele. As funcionárias do banco então percebem que tem algo de estranho. É, ele não está bem não. A corzinha não está ficando... São elas que decidem chamar o socorro. Assim que os médicos chegaram, constataram que o idoso não estava vivo e o levaram até o Instituto Médico Legal. Já ela foi levada para a delegacia de Bangu, na zona oeste do Rio, para prestar depoimento à polícia. Érica de Souza Vieira Nunes acabou presa em flagrante, acusada de furto mediante fraude e de menosprezar um cadáver. A polícia vai investigar agora quais foram as causas e as circunstâncias da morte do idoso. Os investigadores também querem saber se a mulher que o levou já sem vida até o banco para retirar o dinheiro do empréstimo teve algum envolvimento no falecimento dele. Segundo o delegado, era ela quem cuidava do tio. O principal é a gente continuar a investigação para identificar demais familiares e saber se quando esse empréstimo foi realizado, se ele estava vivo, qual a data desse empréstimo. A audiência de custódia, que vai definir se essa mulher continua presa ou não, acontecerá hoje à tarde. Mas a advogada dela falou com a nossa equipe e alega que esse homem não estava morto no momento em que eles chegaram ao banco. Vamos ouvir o que diz a advogada. Ele esteve internado alguns dias atrás e tinha um pouquinho a saúde abalada, como qualquer geralmente idoso. Os fatos não aconteceram como foram narrados. O senhor Paulo chegou à unidade bancária vivo. Existem testemunhas que no momento oportuno também serão ouvidas. Então toda essa parte processual será devidamente apreciada pelo juízo competente. Uma pessoa que sempre cuidou com todo o carinho do senhor Paulo. Então tudo isso vai ser esclarecido e acreditamos na inocência da senhora Érica. Daqui a pouco no Hoje em Dia, mais tarde no Balanço Geral, ao longo de todo o dia, você vai acompanhar detalhes dessa história. Combinado? E aí E aí